Mano, você não acredita, eu não consegui pegar a espada ontem, tipo... Não consegue, né? Ai, que delícia, cara! Não, hoje não. Mais um dia de Zelda, aí amanhã eu acho que eu fiz sem... Hoje eu só vou embora quando terminar o jogo. Ainda bem. Caralho, velho. Eu nunca tinha... Eu só tinha visto um nego desse no jogo todo, desse Centauro. Agora, onde eu vou, eu acho um... Fresco, velho, hein? Passado novo aqui. Ficou bem engraçado. Eles querem te atacar por trás, mas se você olha pra eles, eles não atacam. Eles vão me seguindo pra me atacar por trás. Aí eu olho pra eles e eles... Achou errado, otário! Caralho, velho. Mano, esse Google do celular tá podre, velho. Você fala alguma coisa, ele... Ah, não, não zoa, velho, pro cair. Vai, pega o... Tá atirando comigo. Ah, agora já era. Pô, bota uma dublagem no jogo. Eu não quero! Eu até encontro esse bicho aí, velho. Tipo, eu matei ele em 3 hits. Matei rapidinho. Esse aqui é mais forte. Ai, morreu! Ele é mais forte, isso aqui. Animal! Esse é o negócio das armas, tá que nem... Queima dois... Caralho, eu tentei fazer um bagulho e não deu certo. Burrão! O cara chegou na hora H, né, velho? Incrível como os caras têm habilidade. Tem uns caras que... Meu Deus, velho. O cara entra... Tem um amigo meu... Incrível, o maluco entra... Dá uma puta cagada. Eu sempre me fodo, velho, quando o maluco entra. Não tô nem zoando. Faz tempo que ele não entra nas minhas lives, mas... Quando ele entrava... Aí eu tava morto. Caralho, velho. O cara é uma... O cara é um imã de merda, mano. Todo dia tem uma merda. Opa, tô apanhando. Nossa, só porque eu falei, velho. Que eu tinha matado um desse outro dia. Tinha matado fácil. Parece que tá difícil. Eu sei que tá... Tipo, quando ele vai dar essa... Olha, filho da puta. Ele passou reto no negócio. Aí foi arrombar... Aí isso foi arrombadice do jogo, hein. Nossa, olha meu coração, velho. Nossa, velho. Puta que pariu, velho. Ele dá dois tiros ainda, esse arrombado. Perfeito. Perfeito. Big Game 7 só fala mal do... 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 Foi só porque matou o personagenzinho dele. Vai chorar. Ai, dá triste. Ele dá... Ah, você é um canhão, essa porra. Vai se fuder, velho. Ah, não. Aí foi ridículo isso aí. Caralho, o bicho lançou uns 300 lasers. Também nem defendendo. Caralho, vai se fuder, velho. Eu não tô louco. Nesses dias, a única coisa que eu vejo no YouTube é... Coisa de The Last of Us. E o que me parece naquela merda... Batman dando um fora em Mulher Maravilha dublado. Apareceu pra mim essa porra. Isso que dá raiva. Apareceu isso aí pra mim também, acredita? É que eu... Preciso comer o hobby hoje à noite. Porra, vai se fuder, bicho do caralho. Para, culpado! O CJ invade umas bases lá. Tem umas coisas que é meio nada a ver mesmo. Mas tipo, tem... Tem muita coisa que é boa. No jeito que eu tô falando isso também. Você anda aqui e o Nintendo Switch peida, velho. 15 frames. Vem, vamos pegar essa porra. Agora vai. Vai, Link. Pega essa porra aí. Aí. Foi no mínimo mesmo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Agora sim, Link tá tunado. MÉTICO! Bora, bora... Bora ver o demônio. VAMO NESSA! Deitar o cacete, Nougueno. CERTA O AÇO! O... O John... O John John viu outro dia eu tentando entrar no castelo. Que sofrimento. Diz que eu nem... Eu tive que entrar pra pegar uma memória aqui. Já tem um... Esse aqui vai ser inevitável. Não vai dar pra lutar... Passar sem lutar com ele. Não. Cara, não perdemos o escudo. Ah, não, mano. Você tá tirando comigo. Já surgiu um desses ninjas. Vem agora. Nossa. Esses ninjas aparecem na pior hora, velho. Tem que quando eu tô, sei lá, deitando o cacete em alguma coisa, eles aparecem. Mãe da puta. Eu nem passei na luz dessa porra. Nossa, esse... Nossa, velho. Já foi uma comida, já. Esse bicho arrombado. Que você não consegue escapar dele. E não consegue também focar nele. É, já foi uma comida, já. Já me fudi. E tem que se fuder, acabou. Ah, vou morrer afogado. Merda. É um fracassado. Vamos dentro do castelo, já. Vixi, agora o pau come, hein? Ih, caralho. Ih, garanho. Agora o bicho pega, velho. Pra ser engraçado, é que a Zelda segurou o bicho por 100 anos, mais o tempo de gameplay. Aí quando eu chego aqui, eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Parece... Então por 100 fucking anos, mas seu tempo de gameplay. Exatamente. Aí, agora vem a vontade de eu ter de liberar todas as bestas. Caralho, só o canhão do bicho. Essa vai ser a nossa última oportunidade. Nós não vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Agora, abrime o barco, garanho. Caralho, velho. O Switch só não tá peidando porque isso é um arquivo MP4. Se fosse realmente dentro do jogo, isso aí não ia tá peidando. Por isso que tá lisinho até. Não, a trilha sonora agora tá foda. Mas como que o Link não derreteu? Você tinha que tirar a vida inteira do bicho. Olha o canhão, mano. Esse cara tinha que meter sem parar. Só a metade, velho. Imagina se eu tivesse liberado só um. Ele não ia ter tirado nada de vida. Ah, é só deitar a porrada ali, bicho. Eu não tenho segredo. Beleza, se concentrar aqui. Não errei. Posso errar de novo. Já tô sem comida, já. Não vai dar, não. Vai, voa! É, bário! Ô, doente! Essa bolinha de fogo aí é só fugir. Quando ela chegar perto, eu gasto uma estamina pra fugir. Ela vai explodir. Aí, voa. Ah, não. Falca, jogou logo em seguida na loja de cidade. A proteção da roda está agora pronta para rodar. Tá louco. Agora a minha fuça. Essa dele. Eu errei. Eu passei da cabeça. Mas serviu pra alguma coisa. Vou comer tudo. Nossa, muito jegue. Muito jegue, filho. Caralho, eu sou um mega, meu irmão. Não, o que eu fiz? Saí do cavalo. Agora eu vi uma charaba de colosso, meu irmão. Bichão enorme e eu de cavalo aqui. Até que o cavalo está respondendo até. Acho que esse cavalo aqui está cheatado. Porra, o Nintendo Switch está rodando isso, velho. Vou te mandar pra puta que te pariu. O cavalo me expulsou, velho. Só porque eu falei bem do cavalo. Nossa. Como que não acertou? Não sei explicar. Calma, filha. Agora acabou. Enfim. Eu não fiz isso antes. Opa, agora acabou, hein. Eu acredito que agora eu tenha acabado. Imagina os maluco que estavam nas vilazinhas em volta. Tipo, os maluco que pulverizaram depois disso. Então, beleza. Então, eu vou terminar a live aqui. Vai ter uma boa noite aí, ô. Big Air 7. Amanhã, mesmo horário aí. Nós está aí com o The Last. Falou. Que demais. E aí E aí